A gente abre a edição de hoje mostrando que, apesar da crise, tem um setor que já vê o faturamento aumentar. Com a proximidade do fim do ano, começa a temporada de pequenas reformas, que dão fôlego para as lojas de material para construção. Depois de um primeiro semestre fraco, os cuidados para deixar a casa em ordem para as festas já fazem as vendas crescerem. Edson e Simone estão contando os dias para terminar a obra em casa. Reformaram a garagem, ampliaram o quarto e fizeram uma área de lazer no fundo para receber a família toda no fim do ano. Janeiro, fevereiro e março, abriu para pagar as contas. Aí depois a gente já começa a refrescar um pouco e nós vamos para o final do ano. No final do ano tem festa, confraternização, então a gente reúne o pessoal. Nesta outra residência, Fátima também resolveu mudar todo o visual da área externa, que já apresentava problema de rachadura. E olha, o problema já era antigo. Desde quando você colocou na sua cabeça, falou, não, preciso fazer uma reforma porque não dá mais. Olha, já tem coisa de uns quatro anos, viu? É que agora eu tenho umas prioridades aí para o ano que vem e eu falei, não, tem que ser agora. Então você vai receber gente em casa, a casa precisa estar preparada. Precisa estar preparada, precisa estar bonita, né? Pequenas reformas como essas são responsáveis pelo aumento nas vendas em lojas de materiais para construção. Essas vendas, aliás, cresceram nos últimos quatro meses em todo o Brasil. Segundo pesquisa da Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção, de maio a agosto de 2016, o varejo do setor teve desempenho 8% superior ao mesmo período do ano passado. Hoje, dada essa passada de peneira, essa dificuldade que a gente vem enfrentando, que o país vem passando, né? Tem um fluxo menor de cliente, mas um cliente mais exigente, um cliente que vem para realizar. De julho para cá, a loja de acabamentos teve um crescimento de cerca de 20%. E o segundo semestre é responsável pela maioria das vendas. Não podemos reclamar. E o mês de setembro começou com bastante resultado. Até agora não dá para ser pessimista. Vamos torcer para que as coisas continuem assim daqui para frente.